O pouso de astronautas em Marte ficou mais perto depois que a SpaceX avançou nos testes do maior foguete já construído. A exploração espacial do século XXI tem um componente muito importante, o investimento privado. Aqui na Terra, Cuba vive os piores momentos de um socialismo em fase terminal. Protestos evidenciam uma crise que ainda é reflexo da pandemia e que tem tudo a ver com o histórico de pobreza da população. E ainda na América Latina, vamos ver como estão a Argentina e El Salvador pouco tempo depois da eleição presidencial. E a Boeing tendo de lidar com uma série de problemas que derrubaram a reputação da maior fabricante de aviões do mundo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jovem Pan Internacional. É sempre um prazer reencontrar você por aqui. O terceiro teste com o maior foguete já construído não foi 100% perfeito, mas o resultado agradou a fabricante SpaceX. Apesar das duas metades da nave tenham se perdido na volta à Terra, o voo apresentou avanços significativos. Foi mais um passo do ambicioso projeto de levar a humanidade à Marte. Formado por duas partes, o Starship tem 122 metros de altura. É o equivalente a um prédio de 16 andares. Toda a estrutura pesa 5 mil toneladas. Para levar esse gigante até a órbita, é necessário que os motores proporcionem uma velocidade final de 28 mil quilômetros por hora. É isso mesmo. 28 mil quilômetros por hora. Caso contrário, o foguete é puxado de volta pela gravidade. O sucesso da missão depende de uma enorme aceleração muito rapidamente. Por isso, a maior parte do propulsor é um grande tanque de combustível. O impulso da Starship é garantido por 33 motores Raptors, alimentados por oxigênio líquido. O lançamento no sul do México foi o terceiro. Com relação ao voo, esta foi a melhor simulação. Houve a separação das duas unidades da estrutura. Tudo minuciosamente registrado pelas câmeras instaladas na fuselagem. Aliás, a SpaceX contou com um sistema de drones que gravou detalhes do lançamento, como se a imagem tivesse sido produzida para um filme de Hollywood. A frustração foi na volta. Embora o idealizador do projeto e fundador da empresa Elon Musk soubesse dos riscos, a esperança era que todo o conjunto voltasse intacto para a Terra. A manobra desenvolvida pela SpaceX é o grande salto na exploração espacial. O retorno, tanto do propulsor quanto da nave onde viajam os astronautas, barateia muito as viagens para fora da órbita. A empresa fundada pelo magnata Elon Musk investiu pesado, inclusive na tecnologia de autopilotagem. O equipamento que se perdeu na tentativa de pouso não tinha um tripulante sequer. Todo o controle era feito remotamente. As falhas estavam no cronograma da SpaceX, tanto que o chefe da NASA, Bill Nelson, parabenizou a equipe por meio de uma mensagem no Twitter. Ele classificou a tentativa como um teste bem sucedido. Todo o processo foi gravado em alta definição. Drones voado em paralelo à nave e câmeras instaladas na carenagem registraram os detalhes da viagem que durou 49 minutos. Além da necessidade de documentar todo o processo, os vídeos funcionam como a melhor publicidade que Elon Musk pode ter. Afinal, ele é um magnata midiático. O fato de ele estar no topo da lista das pessoas mais ricas do mundo se dá pelos contratos bilionários para levar astronautas e cargas à órbita. O aluguel de naves menores da SpaceX já é uma realidade desde 2021. Só neste mês de março, a companhia levou uma tripulação à Estação Espacial Internacional e trouxe outra de volta à Terra. Sem contar o abastecimento de carga ao laboratório que fica na órbita da Terra. Elon Musk tem ajudado a escrever um importante capítulo da ciência. Ao lado de outros bilionários, como Jeff Bezos e Richard Branson, Musk está mantendo a evolução de programas aeroespaciais sem depender exclusivamente de verbas estatais. Os poucos países que detêm a tecnologia de mandar naves para fora da atmosfera cortam os investimentos no setor de tempos em tempos, de acordo com outras necessidades, digamos, terrenas. A exploração espacial por empresas de capital aberto vão além do interesse científico. Foguetes privados já enviam satélites de todo tipo, além de estarem tornando a internet cada vez mais acessível. E não se trata de uma exclusividade das potências ocidentais. Uma startup japonesa pousou uma sonda autônoma na Lua este ano. A chegada teve seus problemas e o aparelho ficou mal posicionado. Ainda assim, o equipamento enviou dados preliminares. A Lua voltou a ser o grande objetivo dos programas espaciais, sejam públicos ou privados. A NASA pretende mandar uma expedição para lá em 2025. E bem diferente da exploração nos anos 60, a viagem será um teste para um projeto muito maior, como explica Matt Schindel, curador do Museu de Pesquisa Aeroespacial dos Estados Unidos. Algo que Elon Musk tem promovido desde que introduziu a ideia do foguete Starship foi que este seria um veículo que, eventualmente, nos daria a capacidade de enviar humanos à Marte e de ter uma espécie de transporte contínuo entre a Terra e Marte. E isso parece fazer parte da visão de longo prazo de Elon Musk. Mas, por enquanto, acho que teremos apenas que esperar e ver como isso funciona e como o programa Artemis da NASA vai avançar. Saber se este será um programa sustentável de exploração lunar. Eu diria que, com esta tecnologia, se nós conseguirmos tornar a exploração lunar e a habitação lunar sustentáveis, então, sim, Marte pode ser o próximo passo lógico. Quem também torce pelo sucesso dos protótipos de foguetes privados são os departamentos de defesa dos países. Mesmo com a prerrogativa que o espaço pertence a todas as nações e deve ser explorado de forma pacífica, forças armadas conhecem o potencial de monitoramento da órbita terrestre. E com os novos propulsores, capazes de levar muita carga para fora da atmosfera, a possibilidade de instalar novos satélites de espionagem é muito atraente. A reportagem anterior falava de expressões fortes, né? Um foguete gigantesco, a maior estrutura espacial já construída. Mas, para a gente que está distante, isso talvez não faça tanto sentido. Então, eu fui atrás de quem estava lá no momento do lançamento da Starship e continua no sul dos Estados Unidos, Pedro Palota, um perseguidor de foguetes, vai nos contar como é que é ter assistido de perto o lançamento da Starship. Pedro, eu queria agradecer a tua presença mais uma vez aqui no nosso programa, primeira vez de maneira remota, e eu não podia perder aí o ensejo do fato de você ter assistido de perto e poder contar para os nossos telespectadores essa emoção. Bom, te passo a palavra. Boa noite, Favali. Primeira vez com o correspondente internacional aqui, né? Para falar sobre foguetes e espaço. E foi muito interessante, foi a segunda vez que eu acompanhei o lançamento do Starship. Não foi tão fácil ver o Starship quanto foi da outra vez, o tempo estava mais aberto, dessa vez tinha muita neblina, o tempo estava mais feijado, o vento estava forte, mas o som ainda é algo muito impressionante. Eu já pude assistir outros foguetes ao longo da minha carreira como caçador de foguetes, basicamente, e o Starship é algo inacreditável. Parece como se fosse um raio que cai, e ele não para de cair. Esse raio vai caindo, vai caindo, vai caindo, e é um barulho extremamente forte. E com os alarmes dos carros começam a tocar, tudo em torno começa a tremer. Então, não é à toa que ele é o maior e mais potente foguete já feito. É o objeto mais potente e o maior objeto que a gente já mandou para o espaço, também, do ponto de vista de empuxo. Pedro, eu fiz uma arte gráfica aqui, pedi para o nosso departamento de videografia criar uma comparação para que todo mundo possa entender o quão gigante é o Starship, e para não parecer que é uma expressão nossa, um exagero nosso. Em comparação com os antigos ônibus espaciais, numa conta grosseira assim, ele é quase o dobro do tamanho. É maior do que a estátua da liberdade e supera o que até então era o maior foguete já construído, que é o Saturn V, né? O Saturn V, que foi o propulsor das missões Apolo, se eu não estou errado. Agora, paralelo com ele, tem aqui, nessa nossa arte gráfica, o SLS. Conta para a gente a diferença entre os dois. O SLS da NASA é tão poderoso quanto o Starship ou essa comparação ainda é muito distante? O SLS, ele é um foguete derivado do ônibus espacial em várias coisas, principalmente na parte dos tanques, né? Enquanto o Starship, ele é um projeto totalmente diferente. O Starship tem quase o dobro da potência de um SLS. Então, o SLS já é o foguete mais poderoso que a NASA já fez, que foi para a Lua, né? O foguete levou a espaçonave Orion para a Lua em 2022. Ou seja, a gente está tratando uma magnitude muito maior do Starship. O Starship, ele é algo, assim, ele é o santo grau dos lançamentos de foguete. É um foguete relativamente barato, muito grande, com muita capacidade de carga, ou seja, pode levar muita coisa para o espaço, um grande volume de carga, pode levar coisas muito grandes. E a SpaceX quer fazer eles ficarem ainda maiores. Então, hoje ele tem cerca de 122 metros de altura, eles querem chegar a algo em torno de 150 metros de altura, para poder tornar ele um foguete com mais capacidade ainda, que é o objetivo do Elon Musk de levar o ser humano para Marte nos próximos anos. Então, para isso você precisa de coisas realmente muito grandes, motores cada vez mais potentes, e de uma tecnologia cada vez mais afinada para conseguir fazer tudo isso dar certo. Afinal, foguetes não são nada mais do que bombas controladas. Então, por exemplo, o foguete N1 soviético foi a maior explosão não atômica que já aconteceu na história, porque ele deu errado, teve um problema. Então, você vê como tem muita energia um foguete. Agora, o Pedro falava que é um foguete barato. Essa outra arte, esse outro conjunto gráfico que eu preparei aqui com a nossa equipe, mostra isso. Então, Pedro, explica para a gente essa tecnologia, se eu entendi bem. São duas metades, você tem o grande propulsor e depois a nave, que é a parte de cima, a nave propriamente dita, onde viajam tripulações e carga, mas as duas estruturas voltam para a Terra e são reutilizáveis. É isso mesmo, né? Isso, por isso que eu falo que ele é o santo grau, porque o objetivo é que tudo que vá para o espaço retorne e possa ser reutilizado. E ele utiliza materiais relativamente simples, como o aço inox. É um aço inox de uma liga bastante conhecida, bastante utilizada, que não é cara, proporcionalmente, perto de outros materiais utilizados na área aeroespacial. E, além disso, eles conseguiram transformar a fabricação de foguetes em algo serializado, ou seja, como se fosse uma linha de produção mesmo. Tanto que a SpaceX hoje produz um motor de foguete por dia, sendo que os motores dos ônibus espaciais antigamente demoravam dois anos para ser feitos, cada um deles. Então, é um salto tecnológico gigantesco. E para você ter uma ideia, Favali, como as coisas estão rápidas, a gente mal acabou de ver o terceiro lançamento do Starship e a SpaceX já colocou outro Starship na plataforma de lançamento para começar a ser testado para voar entre quatro e seis semanas. Então, eles estão pisando o pé no acelerador mesmo, enquanto muita gente acha que, ah, deu, porque a volta desse lançamento deu errado, que tudo deu errado. Não, foi um sucesso gigantesco dentro daquilo que foi proposto. Então, é possível que a gente veja até oito ou nove lançamentos do Starship ao total em 2024. Bom, você falou da linha de produção muito acelerada. Eu, que sou completamente leigo, consigo entender que fabricar um desses Raptors, que eu estou entendendo que você está falando que eles fazem um por dia agora, é algo completamente fantástico. Vou aproveitar, conta para a gente quão importante é esse Raptor. E ele também é reutilizável, né? Isso. Ele precisa ser reutilizável porque os motores são a alma do foguete. diferente de um carro que você pode trocar um motor de um carro por um motor de outro carro, você não consegue trocar o motor de um foguete por um motor de outro foguete. Você tem que fazer um novo foguete porque tudo muda. Então, esse Raptor tem um tipo de tecnologia que a SpaceX é a única empresa ou agência, ou seja, é a única fabricante que conseguiu desenvolver esse tipo específico de motor. Que é uma tecnologia que nem os russos conseguiram testar, não conseguiram, e nem os próprios americanos, conseguiram colocar ele em produção. Só a SpaceX que conseguiu. Então, ele tem uma grande potência, ele tem um volume, não é um motor muito grande, é extremamente complicado de fazer, mas eles dominam essa tecnologia como ninguém. A SpaceX hoje já produziu mais de 400 motores desses. E é a maior fabricante de motores de foguete do mundo, é a maior fabricante de foguetes do mundo e também é a maior fabricante de satélites do mundo. Então, quando a gente pensa em SpaceX, lembra muito do Elon Musk, mas quando a gente vai olhar os detalhes, a revolução que eles causaram, mudou a história da astronáutica, que é o termo que a gente utiliza, da exploração espacial para sempre. Pedro, você estava falando aí das tecnologias além dos propulsores, além dos foguetes, eu acho que tem uma muito importante também, que é a cápsula da Dragon, a Crew Dragon, que também é algo completamente inovador, fora do padrão que a gente conhecia. Na reportagem que antecedeu a nossa conversa aqui, falava de enviar astronautas até a estação espacial, trazer de volta, eles voltam por essa Crew Dragon, fala para a gente um pouquinho como é que ela funciona. É, a Dragon, ela vai num foguete Falcon 9, um foguete bastante utilizado, que já passou de 300 lançamentos. Então, eles lançaram quatro astronautas recentemente para a Estação Espacial Internacional, que vão ficar cerca de seis meses. O que é interessante desse lançamento que aconteceu agora, é que foi a quinta vez que essa cápsula foi reutilizada. Então, isso não acontecia antes. A SpaceX foi a primeira empresa a reutilizar cápsulas de lançamento, cápsulas espaciais. Os russos nunca fizeram isso, nem os próprios americanos até existir a SpaceX. Isso representa uma economia de dezenas e até centenas de milhões de dólares para o programa espacial americano, além de ter uma frequência de lançamento muito maior do que anteriormente eles podiam. Tanto que a SpaceX já lançou duas missões tripuladas só esse ano, com mais três programadas ainda. Então, tem cada vez mais pessoas indo ao espaço, óbvio, são astronautas, são pessoas eventualmente com muito dinheiro, mas todas essas missões têm efeitos científicos práticos, que uma hora vão chegar no nosso dia a dia. E isso é muito importante, porque a gente tem opções para mandar pessoas para fazer experimentos na estação espacial, que a ciência feita lá toda vez ela é aplicada em alguma coisa na Terra que melhora o dia a dia das pessoas. Até a gente, eu brinco bastante que até fralda, que agora eu tenho um filho pequeno, a fralda foi uma invenção feita para o programa espacial e muita gente nem sabe disso. Pedro Palota, muito obrigado mais uma vez pela sua constante participação aqui. Pela primeira vez a gente consegue se falar remotamente de você, aí em loco, acompanhando os lançamentos. espero que os próximos aconteçam e que você possa voltar aqui para contar para a gente os detalhes. Obrigado mais uma vez, Pedro, e até a próxima e que seja em breve. Obrigado, Favali. Estou sempre aqui para falar de foguete, que é a coisa que eu mais amo fazer e sempre tem lançamento, vai ser cada vez mais comum. Até mais, Pedro. Obrigado mais uma vez. voltando aqui para a terra, mais especificamente aqui na América Central, em 2021, o governo de Cuba aplicou uma reforma monetária para unificar as duas moedas que circulam no país, o peso cubano e o peso conversível local, que equivalia ao dólar. Três anos depois, o peso convive com o dólar, o euro e a MLC, a moeda virtual criada em 2019, que tem valor legal apenas em lojas estatais cubanas. Por trás de tudo isso, uma enorme crise que remonta a décadas de pobreza e a um socialismo que está em fase terminal. Como posso pagar aqui? Essa é a pergunta que os cubanos fazem quando entram em uma loja, um restaurante ou em um posto de gasolina. Quatro moedas convivem simultaneamente no país, além de duas taxas de câmbio oficiais, uma de 24 pesos por dólar para empresas e outra de 120 para o público em geral. O engenheiro Pedro Gonzalez, de 68 anos, se aposentou em 2020, mas precisou voltar a trabalhar sete meses depois, quando viu os pesos evaporarem como água. É uma tortura procurar as melhores opções nas diferentes moedas onde vou comprar. Como está o câmbio? Se é conveniente para mim mudar? Para o economista cubano Pavel Vidal, não há nenhuma economia que possa crescer e se desenvolver nestas condições monetárias e cambiais. Estamos vendo que agora que duas moedas voltam a circular em Cuba, o peso cubano e o que se chama MLC, que também é uma moeda, mas uma moeda nacional e a dolarização está se expandindo e o euro se mantém. Portanto, existem quatro moedas e muito mais complicado do que isso é que existem várias taxas de câmbio. Existe uma taxa de câmbio informal e duas taxas de câmbio oficiais. Cuba vive a pior crise econômica em 30 anos, com uma contração do PIB de 2% em 2023. A inflação disparou a 70% em 2021, 39% em 2022 e 30% no ano passado. Desde fevereiro, o governo começou a promover incentivos salariais para que profissionais da saúde continuem no país. Os estímulos são para os plantões noturnos e de finais de semana, assim como por tempo de casa, por atuação em serviços especializados ou de risco e por assumir maiores cargas de trabalho por a falta de funcionários. Mais de 400 mil médicos, enfermeiros e técnicos foram contemplados com os incrementos salariais. A renda mensal do cardiologista Alexei Lopes foi de 6.500 pesos cubanos, cerca de 1.300 reais, para 17.000 pesos, aproximadamente 3.500 reais. É evidente que o incentivo salarial nos ajuda, sobretudo, a dormirmos um pouco mais tranquilos, que é o que tínhamos esquecido de fazer. Dormir, fazer contas, saber o que comprar, como comprar, o que fazer, como fazer isso, e isso realmente ajuda. A fuga de profissionais da saúde para o exterior é uma preocupação. Dados do Ministério da Saúde indicam que entre 2022 e 2023, mais de 40 mil pessoas abandonaram a profissão para assumir outros empregos melhor remunerados ou saíram do país. Outro problema é a falta de insumos e materiais de trabalho, o que faz com que os médicos muitas vezes precisem comprar os próprios estetoscópios e outras ferramentas. Segundo o vice-ministro da Saúde do país, a intensidade do embargo dos Estados Unidos contra a ilha e as fragilidades estruturais internas, entre outros problemas, tem feito com que o sistema de saúde funcione em condições de grande tensão. Estávamos falando de Cuba, mas não muito longe dali, em El Salvador. O país foi o primeiro a adotar o Bitcoin como moeda legal e agora celebra as altas históricas da criptomoeda. Em uma praia de El Salvador frequentada por surfistas, a comerciante Maria Aguirre comemora os investimentos em Bitcoins feitos há quatro anos. Com a ascensão da criptomoeda, os 2.200 dólares de 2020 se tornaram 19 mil na cotação atual. Em 2021, El Salvador foi o primeiro país a estabelecer o Bitcoin como moeda legal por iniciativa do presidente Naib Bukele. Investir em Bitcoin me ajudou a poder ter uma melhor estabilidade, uma melhor vida porque hoje não me preocupo se estou trabalhando ou não, está dando muito para sobreviver. e também para ver se podemos crescer mais nos negócios. Esta outra comerciante, Blanca Castillo, que tem uma pequena loja na praia de El Zonte, falou sobre o uso da criptomoeda. esperamos que continue subindo. Quando há quedas, há perdas, mas temos que manter, porque da mesma forma que cai rapidamente, sobe de repente. Então, os ganhos vêm do que poderiam ser perdas anteriores. O Kelly comemorou na semana passada que o governo acumula 5.689 bitcoins, que totalizam valores equivalentes a mais de 2 bilhões de reais, já que o preço da moeda atingiu níveis recordes, acima de 72 mil dólares. A praia em que Maria e Blanca trabalham foi apelidada de Bitcoin Beach, por ter sido o primeiro lugar do país a abraçar em larga escala o uso da criptomoeda para realizar pagamentos. Em 2023, apenas 1% dos 8 bilhões de dólares em remessas chegaram por uma das carteiras digitais, de acordo com o Banco Central. Ainda na América Latina, essa semana, Javier Milley completou 100 dias como presidente da Argentina. De dezembro, quando o ultraliberal assumiu o poder, a fevereiro, a inflação acumulada superou os 70%. Com a grave crise econômica, a classe média do país começa a desaparecer. Agostina Bovi tem dois empregos, mas não consegue gastar com esporte e lazer. Samanta Gomes não pode mais pagar por educação e saúde. A classe média, símbolo histórico de uma Argentina igualitária, está afundando com o peso da inflação e dos reajustes. Um dos empregos de Agostina é em um restaurante vegano e ela diz que o número de clientes diminuiu drasticamente. A cozinheira antes se considerava classe média e agora sente que quem estava nessas categorias passou para classe baixa ou pobre. Estou lutando há muito tempo, trabalhando duro, dando tudo de mim e parece que está rendendo cada vez menos. Na verdade, este é o melhor lugar onde trabalhei, é a melhor cozinha. Os proprietários são incríveis, mas ainda assim não é suficiente. Não sinto que as coisas vão melhorar, muito pelo contrário, sinto que vão piorar. Samanta, uma enfermeira de 39 anos, precisou transferir os filhos de uma escola particular para uma pública, devido ao aumento nas mensalidades. Ela também suspendeu atividades recreativas com gastos. Minha vida antes era bem diferente. Quero dizer, você tinha mais segurança, por assim dizer. Você poderia chegar até o final do mês, você poderia se dar alguns luxos, comprar para seus filhos o que eles queriam, coisas que eles não necessariamente precisavam. Segundo historiadores, a classe média argentina está encolhendo há 50 anos e o país perde a base que antes o tornou próspero. A situação se agravou desde que Javier Millet cortou subsídios ao transporte, combustível e taxas de serviços, eliminou normas que regulamentavam os contratos de locação e os preços do atendimento médico privado. Isso se somou ao golpe inflacionário causado por uma desvalorização de 50% a poucos dias de sua posse. Desde então, os salários perderam um quinto do poder aquisitivo, na pior queda em 21 anos. A pobreza alcança quase 6 a cada 10 argentinos. quando a gente fala em crise não é só dinheiro não. A empresa americana Boeing está há mais de 100 anos no mercado da aviação e sempre foi vista como uma das maiores e mais confiáveis produtoras de aviões de todo o mundo. mas uma série de sérios problemas técnicos durante voos tem derrubado a reputação da companhia. Como isso muda o cenário da fabricante é o que explica o editor internacional Fabrício Naitzky. A gigante dos aviões Boeing que já dominou os céus de todo o mundo entrou em queda livre. A empresa reconhecida como sinônimo de excelência no setor vem acumulando problemas nos últimos meses e sofrendo uma das mais graves crises de reputação já vistas. Uma série de incidentes com aeronaves da companhia americana em 2024 comprometem a imagem e a confiança. O caso mais famoso veio em janeiro durante um voo da Alaska Airlines. Na ocasião uma porta tampão se soltou do Boeing 737 MAX 9 logo após a decolagem do aeroporto de Portland na costa oeste dos Estados Unidos. Por sorte os passageiros estavam com cinto de segurança e foram registrados apenas ferimentos leves. A reação das autoridades foi imediata. A Federal Aviation Administration a FAA responsável pela aviação civil no país ordenou a inspeção de 171 aeronaves do mesmo modelo. Um mês depois o relatório preliminar da investigação revelou que quatro parafusos estavam faltando na estrutura do voo 1282. Além do caso da Alasca só neste ano pelo menos dez incidentes envolvendo possíveis falhas técnicas foram registrados. Entre os mais recentes está um voo da Latam entre Sidney na Austrália e Auckland na Nova Zelândia onde uma perda inesperada de altitude foi registrada pelos passageiros que também sofreram ferimentos leves. É importante deixar claro todos os casos ainda passam por investigação das autoridades para entender exatamente a causa dos problemas. Mas mesmo antes da conclusão os danos à reputação da Boeing parecem cada vez mais irreversíveis. Na raiz dos problemas está o 737 MAX. Em outubro de 2018 uma aeronave operada pela Lion Air caiu na Indonésia matando todas as 189 pessoas a bordo. Meses depois em março de 2019 um voo da AT Open Airlines também caiu deixando 157 vítimas. As quedas foram provocadas por um defeito no software de controle de voo e custaram mais de 2 bilhões de dólares em um processo de fraude. Ainda pior para a companhia o ano de 2019 foi o primeiro em que as vendas foram superadas pela rival europeia Airbus. Desde então a Boeing nunca mais ocupou o posto de número 1 no mercado. As ações também tiveram baixa na Bolsa de Nova York. No começo do ano a operação estava cotada em 251 dólares. Até a metade de março o preço já havia despencado para 183 dólares. Os padrões de qualidade e segurança da empresa viraram alvos de questionamento de analistas e técnicos em todo o mundo. Para o especialista em aviação Kerley Oliveira a palavra-chave é manutenção. A gente tem que só ter um pouco de cuidado nesse tipo de análise porque dependendo da situação nós temos questões relacionadas com a manutenção também. então a Boeing pode entregar um avião extremamente seguro para o mercado mas se a operadora no caso a empresa aérea não seguir os padrões de manutenção a gente pode ter um problema desde uma roda soltar de um trem de pouso não funcionar de uma janela soltar aí a gente tem que verificar assim não é um problema do projeto pode ser um problema da manutenção então são várias variáveis vamos dizer assim que estão envolvidas por isso que é importante a investigação do acidente as restrições de produção da fabricante podem provocar também um eventual caos aéreo empresas que possuem contratos de compra com a Boeing já foram notificadas sobre um provável atraso na entrega de novos aviões e tentam usar a falha no cronograma para conseguir descontos ou até mesmo o cancelamento dos pedidos a United Airlines por outro lado já negocia a compra de aviões da Airbus mas o tempo é um problema a montadora tem agenda cheia até 2030 com acordos para a construção de 8 mil aeronaves possivelmente o cenário pode abrir espaço para a brasileira Embraer e a chinesa Comac tudo parece pesar contra a marca americana ex-funcionário responsável por denunciar problemas ligados à produção John Barnett morreu no começo do mês em circunstâncias consideradas misteriosas É um desafio realmente que ela está passando nesse momento eu só faço votos que esse desafio seja um ponto de virada um ponto de inflexão para que ela realmente melhore vamos aqui entender o que está acontecendo vamos trabalhar aqui o nosso setor de qualidade a nossa engenharia de confiabilidade vamos melhorar os projetos para que a gente tenha equipamentos mais seguros cada vez mais seguros e ter uma aviação mais segura para o mundo inteiro porque os aviões da Borg vão no mundo inteiro a gente não quer que uma empresa dessa tenha problemas no ramo da aviação a palavra segurança é sempre a prioridade absoluta agora a empresa que já foi considerada uma joia da indústria dos Estados Unidos precisa encontrar uma forma de contornar os problemas para decolar novamente não temos tempo para mais nada o programa dessa semana fica por aqui gostou? quer rever? nosso conteúdo está todo na nossa página lá no Youtube Jovem Pan no Youtube tem todos os detalhes deste e de outros programas do Jovem Pan Internacional e de toda a grade da rede Jovem Pan os meus agradecimentos a toda a equipe a você que nos acompanhou e até semana que vem tchau A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de comunicação Realização Jovem Pan News